Você tá louca? Quer me ferrar mesmo? Quero outra coisa. Pelo amor de Deus, Sandra. Sai daqui. Greg, eu espero tudo de você, menos que você me decepcione. Nós dois, nós vamos nos dar muito mal, garota. Sabe que eu acho que é muito pelo contrário? Eu acho que a gente vai se dar muito bem. E depois eu, eu sempre pensei sobre isso. Você não é homem pra Carmen. Você é homem pra mim. Sandra. Sandra. Greg, Greg. Vai deixar escapar essa tremenda oportunidade? Vai? Logo você. Logo você, tremendo garanhão. Vem. Vem cá. Eu sei que eu vou me ferrar. Mas eu não posso manchar a minha biografia, né? Espera. 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 Eu quero aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Aqui, no meio dessa cama. No meio de todos esses lençóis. Eu quero aqui. Tá me usando pra ser vingada, Carmen. Carmen? Que Carmen? Vem. 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 Vem, Nidney. Vem. 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 Obrigado.